Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Hoje você vai aprender um poderoso feitiço do amor, a fim de trazer de volta uma pessoa que você ama, mas que te abandonou. Este ritual é muito fácil de realizar e é indicado para todos aqueles que perderam o amor da sua vida, o companheiro, o marido, o namorado, o melhor amigo, etc. Muitas vezes a convivência diária desgasta o relacionamento, a paixão vai se perdendo, os interesses vão mudando, os pequenos problemas ficam gigantes e tudo isso afeta a convivência. Se você acha que ainda tem chance de viver uma bonita história ao lado dessa pessoa, preste atenção aos materiais dessa simpatia. Você vai precisar de 3 folhas de louro secas 1 vela vermelha 3 pedaços de papel sem linhas 1 copo de vidro com água E 1 caneta de cor vermelha Para começar, você vai colocar o nome da pessoa que perdeu em cada folha de louro. Usando a caneta vermelha, você escreve na frente da folha o primeiro nome dessa pessoa. A frente da folha é essa parte mais escura. Aqui estava voltada para o sol, na planta. Quando escrever o nome da pessoa amada nas 3 folhas de louro, Coloque as 3 folhas entre as mãos e transmita seu desejo para com essa pessoa. Diga mentalmente Eu ativo o caminho do amor de volta para mim. Retorne para os meus braços, fulano de tal. Deixe as folhas de louro de lado e agora você pega o copo com água. Envolva o copo com suas mãos e diga Eu deposito aqui todas as energias ruins e lembranças negativas que envolveram meu relacionamento com fulano de tal. Deixe o copo de lado. Neste momento, você vai acender a vela vermelha com o fósforo. Pegue os 3 papéis brancos e, novamente, escreva o primeiro nome da pessoa amada em cada pedaço de papel. Agora, você inclui a data de nascimento da pessoa, logo abaixo do nome. Embaixo da data de nascimento, você colocará o seu desejo. Vem até mim e me procure. A seguir, você vai dobrar cada papel ao meio e inserir uma folha de louro. Faça isso com cada pedaço de papel. Agora, usando a vela, você vai queimar os papéis e as folhas de louro. O importante é que você coloque o copo com água embaixo, para que as cinzas caiam dentro da água. Você põe fogo no primeiro papel, enrolado na folha de louro. E quando estiver mais da metade consumido, você joga dentro do copo com água. Faça isso com os 3 papéis. Para concluir, pegue a vela e despeje 3 pingos de cera na água onde você depositou os papéis, com as folhas de louro. Feito isso, você vai colocar esse copo com água debaixo da sua cama ou em algum lugar do seu quarto, no qual ninguém possa mexer. Deixe o copo no local durante 3 noites. É bem provável que antes do terceiro dia, a pessoa dê um sinal de que estava pensando em você. Ao final do terceiro dia, jogue tudo fora de sua casa. Lave o copo e não utilize pelo menos por 7 dias. Paz e luz em sua vida